MÚSICA 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 De erva doce tem um agradável sabor e poder ser indicado para combater a tendinete, porque conterá sangue anti-inflamatória. Como fazer 2 pontos adc e onar 1 colher de chá de erva de oceno a m a c a h a acento agudo v ne a de acento agudo gi a f a r v n t e e a d e i x a r t a a p a d o d u r a n t é 3 minutos. . Pode-se tomar o azuco de aloe vera diariamente, e para complementar esse tratamento pode-se usar um cataplasma no local da tendinite. Como usar dois pontos, abrir uma folha de aloe vera e retirar seu gel, adicionar no magase e aplicar na pele, cobrindo-o como magase. . 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